Hoje de mim está o Pierre de Santa Mônica, velho, pois é, tamo no GTA, oficialmente, entrei no GTA agora Por causa dela, tá o Leon, a Nilce e o Coelho ali, eles vieram em outro carro Mano, que momento foda Meu Deus Olha aqui ó, vamos roubar um pouco do vídeo do Leon A roda é gigante lá no fundo, velho, eu não tô de zoeira Velho, ó o cara que grava mapa acostumizado Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo no GTA Ah, eu vou roubar um carro, foda-se Visto, a mim não me diz nada Esse é o momento da minha filha Ainda não comecei, portanto, a mim não me dá Nossa, nossa Até eu já estive aqui no GTA Gente Olha isso, sério Meu Deus, meu Deus Agora se faltar andarmos ali Nossa, a Daria só botar a rua Você vai guys Você vai matar fogo no���ro? Posso? Você quer matar vs. protетуias? É que não sei Você quer batar a produtora? Agora tem um mendigo, vamos tacar fogo no mendigo? Pretas matar, euível Pra matar ela dá Eu não sei se vai ser legal Vamos tacar fogo no mendigo? Vamos Isso pode. Nossa, que horrível. Tem um ali, cara. Olha as coisas que vocês estão falando. Espera ali. Olha as pessoas falando que o vídeo do Leon é mó bonitinho sempre. Não tá nem em palavrão. A gente tá falando que é pra mentir. Isso aqui é frio, velho. No GTA não é frio. Se eu trabalhar aqui, eu vi o extra 4 no GTA. Mano, como assim? Olha isso. Não, velho, velho. É hoje, velho. Olha isso. Sério. Lá no GTA não tem isso. Isso daqui vai ser DLC. É DLC, GTA. Não, para o DLC aqui. Pera, é GTA. Olha os direitos autorais atacando o nosso vídeo. É GTA e é isso, velho. Mano, que sensação foda, caralho. Aqui é frio, mano. Nossa, tá frio demais. Preciso muito fazer xixi, meu Deus. Nossa. Que isso, é DLC do xixi. DLC do xixi, já compramos. Cara... Mano, olha atrás de mim, sério. Que que é isso? Gente, olha o GTA, gente. Meu Deus. Gente, o GTA tá ali, ó. É o GTA. É sério. Passou, passou. Passou uma moça do GTA, você filmou. Vamos andar com isso, irmão. Vamos andar e tudo. Vamos lá? Olha, mano. Mais um minuto, ó. Oh, para. É muito igual. É muito igual. É muito igual. Sério. Tá todo mundo filmando. Não sei se fodeu vocês. Corre, corre filmando. Mano, olha joguinhos. Não, pera. Pera, calma. Tem coisa... Vamos filmar o que tem no GTA. Essa é aquela montanha russa bosta que tem no GTA. Que não tem graça nenhuma, mas aquela parece legal. Lá atrás a roda gigante. Vamos filmar a praia. Olha a praia, mano. Olha a praia. Vem ver a praia, vem ver a praia. Vem ver a praia. Caralho, tô numa praia em Los Angeles, Elio. Caraca, que foda, que foda. Ainda, tu sabe o que é real? Ainda não caiu a ficha da viagem. Até agora, sabe? Olha aqueles detalhezinhos que tem ali. Cadê as rampas? Tão faltando as rampas verdes aqui atrás, ó. Meu Deus. O cheiro. Agora tem cheiro de praia, sabe? Tipo, agora tem... Tem cheiro... É o seguinte. Ali, ó. É o lugar onde você pula pra virar tubarão, tá? É ali, ó. É ali. Quero virar baleia. Agora é hora que você fala, come cheio de salada, né? Come cheio de salada. A gente tá no país certo pra virar baleia, gente. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Não é aqui que você vira baleia. É nos Estados Unidos. Você não precisa mergulhar, né? Mano, então. Tem muita coisa que não tem, obviamente. Mas tipo, caraca, a escadinha aqui é a mesma do jogo, tá ligado? Olha isso. Onde é que fica o banheiro? É verdade. O GTA não tem banheiro e tá complicado. Vamos procurar um banheiro? Deve ser lá dentro. Vamos. O Pierre vai ficar aqui ainda pra gente gravar mais. Vamos na montanha-russa, velho. É GTA 1. Eu vou morrer. Vai cair, velho. Caralho, que medo da porra. Eu vou morrer. Vai cair, velho. Isso é louco. Não, isso não é GTA. Isso é Final Destination. Meu Deus, eu vou ter que andar lá. Ai! 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 O começo da montanha é bosta, mas fica tenso, eu vou perder o celular, calma, aqui é calmo, é na descida que tira a foto, é naquela descida ali da foto, é aqui ó. O teu telenovel tem boa iluminação, o meu é uma porcaria, não, é meu Deus. Vou dormir agora. Não, é agora, vai dar o celular. É agora, agora é forte, agora é para dar. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Isto é o final destination aqui. Ah, meu Deus. Eu conheço essa montanha a onda, você quer? Do videogames. É que ela fica sem parafuso Pessoal, o seguinte Não pode filmar no Pia de Santa Mônica Ah, que pena Essa memória vai ficar guardada no meu coração Mas pode filmar fora, fica tranquilo Não pode filmar na verdade no parque Mas mano, eu tô filmando Na real não podia estar filmando aqui Meu Deus Olha isso, olha essa Cacete, olha essa vista Na moral, vem cá, vem cá, se liga Se liga, se liga parça Olha lá, ó Mano, é o Pia, velho É o Pia direitinho Tem aqueles negócios para observar, olha que da hora Normalmente tem que pôr uma moeda Que legal, mano Aqui é aquela passagem Principal, se liga que da hora, vamos aqui Mano Mano, que sensação Estranha Tem um artista de rua ali, vocês não vão me ouvir tão bem mais Mas vale a pena mostrar Esse nosso Aquele lado ali Que vai pro mar, certo? Esse lado aqui que é a passagem principal Que a gente passa atropelando todo mundo, sabe? Aqui, ó Tem um monte de gente pra atropelar mesmo Mano Que foda Hoje foi o último dia de E3 E... Não tenho o que falar Mano, não tenho o que falar Que bagulho perfeito Que viagem incrível E que momento E que... Que da hora Tem um cara ali fazendo esculturas, tá ligado? Tipo, não pode fumar dentro do parque Ali no Pacific Park Mas eu vou mostrar pra vocês Isso aqui a gente passa Mano, é realmente assim, ó Se liguem, ó Aqui tem as lojinhas Aqui é a entrada do parque Olha que legal Todo o caminho Que foda, velho Que foda Mano, muito da hora Sério Eu tô bem feliz mesmo, assim Passou uma puta pela gente Vocês devem ter visto, né? Que nem no GTA também Mano Um monte de lojinha Um monte de coisa pra comer Um monte de opção da hora Sério, olha isso Mano, muito foda, né? Enfim Olha aqui a praia Mano, até a cabinezinha, velho Olha que da hora Não pode se aproximar muito dali Por algum motivo A tinta Eles pintaram hoje Os corrimões Os corrimãos Se liga aqui, ó A cabinezinha igualzinha A iluminação Mano, é incrível, velho É muito, é muito incrível O jeito que a Rockstar Recriou esse lugar É muito animal Sério Eu me separei da galera Ó, aquele estacionamento Que fica lá atrás, ó Tá ali O mesmo estacionamento Tá ligado? Mano, muito foda Puta, para Para Eu vou voltar lá pra galera Porque eu acabei me separando Eu me empolguei um pouco Como vocês podem perceber Saí andando e filmando Eu vou lá reencontrar com a galera E é isso aí, pessoal Estou aqui No Pier de Santa Mônica Pessoalmente Experiência incrível Não pode filmar muito Mas eu acho que deu pra vocês terem uma noção Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Obrigado Obrigado Mais uma vez Vocês Obrigado Rockets Estou no Pier Santa Mônica Estou no GTA Novamente Isso aí, galera Obrigado Obrigado Obrigado